Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi compartilhar com vocês todas as minhas louças que eu tenho aqui dentro do meu buffet e também um pouquinho de como eu organizo ele, tá bom? Vou mostrar por dentro, vou mostrar todas as louças separadamente e eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Gente, o buffet ele é assim ó, ele tem quatro portas. Eu já falei pra vocês mais ou menos em outros vídeos sobre ele, tá bom? Onde eu comprei isso tudo. Mas eu vou abrir aqui agora pra vocês terem uma noção de como que ele tá por dentro. Então, aqui nessa primeira porta, ó, ele tem uns pratos que ficam ali embaixo, que eu vou organizar tudo isso. Aqui na parte de baixo estavam também os meus jogos americanos e eu tirei pra não fazer tanto peso e eu coloquei em outro local, tá? Então, aqui tem duas prateleiras, olha, uma é mais alta e uma mais curtinha. Já nesse outro lado daqui, ó, do lado direito, ele tem três divisões e são duas partes com a separação no meio e a de cima já é aberta, olha. Então, fica todos os meus copos e xícaras ali e aqui embaixo também ficam as taças e eu também pretendo mudar alguma coisa. Talvez aqui nesse lado nem tanto, mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Já o lado daqui eu preciso sim realmente modificar essa arrumação aqui que tá difícil até de pegar. Então, para organizá-los de uma melhor forma, eu resolvi comprar três itens organizadores, que são esses porta-pratos aqui, tá vendo? Eles são todos em aramado mesmo. Aí tem um pezinho aqui, ó, pra não arranhar. Ó, essa pecinha aqui, tá vendo? Ele tem uma borrachinha aqui, ó, pra não arranhar ali o fundinho. Então, tem que ter muito cuidado que tem alguns que não tem essa proteção aqui na parte de baixo. Essa proteçãozinha aqui, olha. Essa daqui. Então, eu paguei um total de 13 reais em cada um e eu trouxe três unidades. Aí eu vou mostrar pra vocês conforme vai ficar, tá bom? Um organizador também muito útil, que é esse aramadinho aqui, ó. Ele tem essas duas partezinhas aqui, que é só você encaixar na prateleira. Aí, por aqui pela frente, você consegue organizar e apoiar as coisas que você quer. Desse daqui eu já tinha dois, que eu já tinha comprado já há muito tempo. Inclusive, um desses já tava até usando ali dentro. E o outro fica na cozinha. Eu vou permanecer com eles aqui, mas eu acho que eu vou organizar de uma melhor forma, que também não tava muito bacana ali, não. Ó, gente, eu aspirei aqui o tapete, tá tudo limpinho. E eu só tive espaço pra colocar aqui em cima mesmo pra mostrar a vocês, que eu não tenho outro local pra eu espalhar todos. Aí eu vou mostrar aqui de perto, tá? Ó, gente, lembrando que antes de usar, a gente sempre lava eles, tá bom? Que eles ficam guardados, ou então passa até mesmo um pano. Então, por estarem aqui no chão, não precisam se preocupar, que o tapete também tá bem limpinho. E a gente sabe higienizar tudo certinho, tá? Então, olha, o primeiro modelo que eu tenho é esse branquinho aqui, ó. Tá vendo? Eles têm esses detalhes aqui. E desse daqui eu tenho um conjunto de quatro unidades. A maioria deles, gente, foi até minha mãe que me deu pra falar a verdade, né? Que ela tem bastante jogos desse e como ela se desfez, ela mandou todos pra mim. Vocês assistiram o vídeo já. Ó, esse modelinho aqui, ele é assim, coisa mais linda, né, gente? Ó, tem três unidades. Aí, vindo pra cá, eu tenho esses três, três não, gente, dois. Esses dois pequenininhos aqui, que é o do Pires, né? O conjuntinho do Pires. Esse daqui é o que eu morro de paixão. Ai, meu Deus, coisa mais linda, ó. Mais amor e boas energias. Eu sou apaixonada por esses pratinhos aqui. Eu acho eles perfeitos, perfeitos demais. Eu queria até ter mais dele, mas eu ainda não encontrei pra comprar. Desse daqui do Love, gente, foi até minha mãe que fez, ó. Essa escrita aqui de Love, só tem umzinho também. Aí, ele é pra uma composição, assim, mais individual, né? Esses que tem poucas quantidades é mais pra individual mesmo. Esse daqui, eu também só tenho um, que é o conjuntinho de uma xícara que eu tenho ali. Então, eu fiquei com pena de me desfazer deles. Eu tinha um conjunto, outros conjuntos também, mas eu acabei ficando só com um. Ó, desse modelinho branquinho aqui também. Olha só o detalhe, que detalhe lindo. Eu tenho dois. Essezinho aqui, tem esses detalhezinhos aqui de coração, que também foi minha mãe que colou. Gente, mas eu confesso pra vocês que tem que ter todo o cuidado, porque os coraçãozinhos estão soltando, sabe? Então, eu uso mesmo só pra apoiar, colocar coisas secas. Se colocar coisas molhadas que eu preciso, tipo que tem molho, essas coisas assim estragam tudinho. Ó, e esse branquinho aqui simples, um só. Tem esses dois modelinhos aqui também, eu não sei o nome disso. Mas eles fazem parte também de uma composição ali que eu tenho, do outro conjuntinho que tá ali na parte das xícaras, que depois eu mostro pra vocês. Essa lindeza aqui, que eu morro de paixão também, eu acho lindo demais. Parece que tem uns coraçãozinhos assim desenhados, né? Eu chamo de prato de coração, mas de coração não tem nada. E olha só, eu tenho a quantidade dele também de quatro unidades, que eu tenho desse daqui. E ele tem a bordinha rosinha, ai, fica lindo. Esse branquinho também, composição de um pires, olha só, que detalhe maravilhoso. Também só tem um. Esse daqui, ó, eu tenho quatro unidades dele. E eu acho, gente, ele a coisa mais linda, olha só. Essas folhas aqui, eu sou apaixonada por detalhes. Gente, qualquer coisa de plantas, matos não, tá? Eu não gosto de matos, mas plantas eu gosto. Cactos, costela de Adão, adoro. Ó, tem esse aqui que é em formato de mármore. Olha só que lindo. Eu também tenho dois, duas unidades. Ó, esses doisinhos aqui também, que são de florzinhas. Esse branquinho aqui, gente, eu acabei de reparar agora que ele é conjunto desse daqui. Né? Pra minha burrice, eu não tinha percebido. Então, olha só. Fica essa composição aqui maravilhosa. E olha esse daqui, que chiquérrimo. Ele é empoar aqui no meio, ó. E tem esses detalhes aqui na ponta que ele também faz conjuntinho com outra peça ali que depois eu mostro, tá bom? Olha esse daqui, gente, também. Que coisa mais linda. Ah, eu fico só imaginando todas as composições que eu preciso fazer, que eu quero fazer. Ó, tem esse de estrela também que eu acho ele perfeito. Sabe, assim, pra ficar de Natal, montar uma mesa de Natal. Que lindo. Então, são dois do pequeno e dois do grande também. Esse tonzinho aqui também, ele é tipo um bege. Ele não é branco. Aí, ele tem também uns detalhes aqui, ó. Na bordinha, também tem um dois. Esse gente aqui também, olha só. Que graça esse detalhe dele. Aí, esse daqui, tem dois aqui. Que ele é o conjunto do outro que tá ali atrás. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tenho esses dois modelos aqui também que são iguais. Mas esse daqui é branquinho. E esse daqui é esse tom aqui cinza, né? Acinzentado. Olha só esses detalhes que tem aqui. Maravilhoso. E esse daqui também tem o mesmo detalhe aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu escureci aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver melhor. Olha só, é o mesmo desenho. Esse daqui é o mesmo modelinho daquele outro. Que eu acabei de mostrar, ó. Desse cinza aqui. É o mesmo modelinho desse. Só que ele é em dourado, né? Então, ó. Tem três desse menorzinho de sobremesa. E tem três desse maiorzinho aqui também. Assim. Esse daqui eu só tenho também uma unidade dele. E, gente, eu acho incrível esse pratinho aqui. Que ele parece ser de louça. Mas ele não é louça. E ele não é plástico. Eu não sei explicar qual o tipo de material. Mas ele... Sei lá. O material tão legal, sabe? Ele é leve e pesado ao mesmo tempo. E eu acho ele também uma gracinha. Esse daqui é de sopa. Ele é mais simplesinho, ó. É normal um pratinho básico mesmo. Esse daqui é aquele conjuntinho do cinza. Que eu mostrei pra vocês que tá ali na frente. Que também tá no dourado. Mas eu acabei botando separado. Por isso que ele ficou aqui atrás, tá? Olha esse. Que lindo também. Que eu amo. Olha, eu acho ele top das galáxias. Então, desse daqui tem três desse do... Do de sopa. Tem dois desse daqui. Do de sobremesa. E tem três... Três não. E tem quatro, gente. Dessa... Desse daqui, ó. Do maior, tá? Esses daqui são bem parecidos, ó. Tem esse verdinho aqui também. Que é lindo. Tem essezinho aqui também. Que ele tem dois mais dois. E tem esse cinza aqui também. São os três do mesmo modelo. Só muda mesmo a cor. Eu acho eles lindo também, sabe? Esses tons, assim, bem diferentes. Tenho essa peitisqueira. Somente uma peitisqueira também. Gente, você acredita que isso aqui foi cinco reais. Eu me arrependi de não ter trago mais. Olha só que gracinho. Esses três pratos aqui é o normal também do dia a dia. Que é o mesmo modelo daquele lá, ó. Daquele ali de baixo. É do dia a dia mesmo. Então, eles são mais simples. Esse daqui é aquele que é o borro de amores. Olha só que lindo. Eu uso pra botar pudim, desenformar bolos. Eu acho ele lindo demais. Ele é bem maior do que os pratos comuns, né? Porque ele é justamente pra esse tipo de... De coisa, assim, de desenformar essas sobremisas. Esse daqui eu também tenho, gente. Desde quando eu casei, eu ganhei de presente de casamento. Então, ele tem muito, muito, muitos anos. Ó. Aqui tem quatro. E aqui tem mais quatro. Então, eu tenho esse conjuntinho aqui. Pra finalizar, eu só tenho bolos. Esses quatro bolos aqui, ó. Tá vendo? Esse é modelinho aqui. Eu não tenho mais outro. Eu fui até naquela loja Tubarão. E eu vi vários modelos lindos lá. Mas eu acabei não trazendo. Fiquei só com esse daqui mesmo. Eu também já tenho eles muito, muito, muitos anos mesmo, gente. Anos. Bota anos nisso. São os que eu tenho esses daqui. Então, eu preciso renovar. Mas ainda não achei necessário eu gastar dinheiro comprando essas coisas, não. Então, formando todos os modelos que eu tenho, são esses. Agora, eu vou organizá-los ali. E eu mostro pra vocês as xícaras. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Cada aramado desse, cabe em 18 pratos. Tá? Então, cada cavidade dessa aqui entra um. Formando, cabe 18. Então, 18 vezes 3 dá 54. Né? Então, nesse caso, eu preciso ter 54 pratos pra poder organizar aqui. Senão, vai ficar faltando. E eu não faço a mínima ideia de quantos pratos tem aqui. A minha dúvida para organizá-los, eu não sei se eu coloco eles assim de frente. Ou se eu coloco eles assim de lado. Mas assim, eu vou perder muito espaço. Tá vendo? Ó, gente. Por enquanto, eu resolvi colocar assim de frente. E eu tô arrumando aqui dessa forma. Eu tô achando bem legal. A única dificuldade que eu vou ter, mais ou menos, é na hora de retirá-los. Mas aí, são outros 500, né? Pra resolver. Gente, olha esse antes e depois. Eu tô impressionada comigo mesma. Acho que eu já posso ter até uma design organiza, gente. Acho que eu vou fazer aqueles... Aqueles cursos pra organizar a casa das pessoas. Porque eu tô vendo que eu me dou bem com esse tipo de coisa. Olha só que legal que ficou. Bem organizado. Porém, não coube tudo ali embaixo. Então, eu acabei de descobrir que eu tenho mais de 54 pratos. E o resto eu coloquei ali em cima. Então, eu obedeci na ordem do menor para o maior. E também sobre, assim, ó. Esses aqui de... Aqueles maiores. Esses aqui de sobremesa. Lá atrás estão os de sopa com um pouco de sobremesa. E ali estão aqueles que fazem composição com pires e tudo mais. E o mais bacana de tudo que eu queria mostrar pra vocês é que não afundou. Olha, eu achei que o meio fosse afundar por causa do peso. Até agora, tá tudo normal ali no meio. Tá vendo? Não desceu ainda essa parte do meio por causa do peso dos pratos. E agora, sem perder tempo aqui com as minhas tábuas, vou mostrar pra vocês aqui o que eu tenho. Ó, tenho essas duas composições aqui de abacaxi. Olha só que lindos. Pra fazer até mesmo na mesa de petisco, sabe? Fica bem legal você colocar as coisinhas aqui em cima. Em corte de tábuas comuns eu tenho esses modelinhos aqui, ó. Então, a composição de dois grandes e esses menores. Esses daqui são pra cortar carnes as coisas, gente. Mas eu fico com pena de usar eles porque fica marcado, né? Então, eu deixo mais pra decorar a mesa mesmo quando eu vou fazer uma mesa posta. Aí eu uso de vidro pra cortar as coisas lá na cozinha que nos traga. Tenho esses dois círculos aqui também, ó. Aí depende aí da criatividade do modo de usar. Esse daqui, ó, que é lá do Amigão. Lá vocês encontram esse aqui lá no Amigão. Ele custa R$19,90. Bem legal. Aqui eu mostro pra vocês sempre o bolo. Quando eu faço mini bolos eu coloco aqui pra mostrar pra vocês. Tem esse modelinho aqui também, ó. Que ele é altinho, tem pezinho, tá vendo? Fica bem legal também. Eu adoro, gente, essas composições de madeira. Quer me ver feliz? Pode me dar coisa de madeira também que eu adoro. Tudo que é de madeira eu amo, acho lindo. Aqui eu tenho, ó, esse joguinho aqui pra colocar copos. E até que eu uso bastante. Quando vem alguém aqui em casa, eu não gosto que apoie copos nos meus móveis, né? Eu até dou o ataque de pelanca. Aí eu sempre dou isso daqui pra pessoa apoiar. Porque senão pode estragar, né? Molhar o fundo. Então esse daqui eu também acho bem útil, que eu uso bastante. Esse daqui não faz parte de madeira, mas tava junto ali. Ó. Fica bem legal pra você ir armar uma salada, botar essas coisas assim na mesa. Esses daqui são apoiadores de panela. Então tem três desse modelinho aqui e três desse modelinho aqui que são lindos. Porém, se você botar uma panela bem quente aqui, eu acho que corre risco disso daqui estragar. Então eu sempre coloco isso daqui, mas com coisa mais mornas. Nada que seja panela pelando. Que eu acho que se grudar aqui, eu tenho certeza que essa coisa aqui deve descascar. Por último, eu também tenho esses daqui, que é apoiador de panela já. Esses daqui podem botar coisa quente. E esse daqui é de botar na airfryer. Quando eu vou fazer algo mais alto assim, sabe? Que é pra escorrer a gordura. Eu sempre gosto de apoiar nesse daqui. E olha como que ficou top. Com as partes das madeiras ali no cantinho, ó. Também tudo muito bem organizado. Ai, gente, tô amando. Ó, agora que fechou. Aqui não tem mais nada pra fazer. Então agora vamos para o lado de cá. Ó, gente, abri aqui a parte dos copos, xícaras, essas coisas. Só que eu resolvi não tirá-los dali. Por quê? Eles já estão bem organizados assim, né? Só que eu pretendo comprar um organizador que ele é tipo uma partezinha mais alta. E você armazena algumas coisas embaixo e armazena outras coisas em cima. E eu não achei dele disponível lá na loja. Então, pra eu não ter que mexer e depois mexer novamente, eu vou deixar assim mesmo. Mas como prometido, vamos lá. Ó, aqui eu tenho essa xícara de vidro. Ali atrás são só umas minis tacinhas, olha. Aqui é o copo da Dote Guste. Ó. Tenho esse copinho aqui também, que é... É... Eu não sei, gente, o que fala. Eu acho que é pra tomar champanhe. Não, whisky. Não sei. Eu não entendo essas coisas, não. Mas tem aqui, ó. Esse modelo. Esse daqui eu sei que é de cerveja. Eu tenho aqui essas taças. Tenho essa fininha. E tenho também aquelas coloridas lá atrás. Que aquela ali foi de uma bebida que a gente compra. E cada uma vinha um copo. Então, eu acabei conseguindo juntar aquelas quatro cores lá. Nessa parte de cá, ó. Eu tenho esses copos maravilhosos. Gente, eles são perfeitos. Olha só. Que coisa mais linda. Tenho esses copos aqui maravilhosos. Que foi minha mãe que me deu. Eu mostrei pra vocês no vídeo, né. E tem esse jarrinho aqui também. Que ele serve tanto pra colocar leite, suco, qualquer outra coisa do tipo. Ou então, até mesmo você pode usar ele pra colocar, decorar a cozinha. Botar colheres de pau aqui. E uma outra dica bem legal também. É você colocar ele como se fosse um arranjinho de pimenta. Sabe? Assim, na cozinha. Botar essas plantinhas que são de decoração mesmo de temperos. Essas coisas. Então, fica bem legal. Tem esse conjuntinho aqui também. Que eu falei pra vocês. Daquele do pratinho. Lembra? Olha só. Ele fica lindo. Então, é bem legal você colocar tipo com mel. Essas coisas assim. Isso daqui fazer de açucareiro. Pra você montar uma mesa de café da manhã. Também fica top das galáxias. Ó. Tem essa taça aqui maravilhosa. Olha só que perfeita. Muito linda, né. Muito chique. Parece até aquelas de revista de novela. Ali atrás, eu tenho duas minis garrafas de café. Ó. A branquinha, tá vendo? E essa pretinha também. Elas são duas minis. Então, eu acho que dá quatro copinhos desse daqui da tampinha. Dá três ou quatro. Acho que não. Acho que quatro não. Quatro é exagerado. Acho que dá três tampinhas dessas daqui de bebida, mais ou menos. Aí, quando a gente sai pra algum lugar, vai viajar. Eu gosto sempre de deixar dois sucos aqui dentro pra levar pra gente. Que conserva. Ou então, também café ou mate. Ou até chocolate quente, se a gente sair bem cedo. Então, eu acho muito legal. Aí, é um meu e um do meu esposo mesmo. E ali, tem aqueles dois itens ali, ó. De mesa posta. Que vocês também já viram que eu ia usar bastante. Na parte aqui das minhas xícaras, eu quase não tenho muitas coisas de cores, não. Tô aqui até querendo comprar umas rosinhas, pra dar uma diferenciada, ó. Tem essa xícara aqui, que é a pretinha. Ó, um pretinho básico. Esse daqui é o conjuntinho daqueles pratos. Ó. Aí, tem esse aqui ali. Mais um lá atrás. E lá atrás ali, é o mesmo modelo desse daqui, só que é de outro tom. Aquele meio marronzinho, igual os pratos, que eu mostrei também. Ó, esse modelinho aqui, elo. Aquele ali em poá verdinho. E um branquinho básico. Ó, esse branquinho também. Esse listradinho aqui. E ali atrás, eu tenho esse também, que eu acho ele lindo demais. Olha, vem várias palavras aqui escritas sobre café, caputino, mocha. Na verdade, até alguns aqui que tá escrito, são os sabores que tem da cápsula da Dote Gusto. Esses menorzinhos também, fofíssimos. Eu acho esse daqui, gente, bem parecido com aquele do desenho, que eu não sei o nome. Vou colocar na tela pra vocês aí. Esqueci o nome agora do desenho, que tem a xícarazinha, que fala, que canta, que anda. Ó, esses daqui também, que fofíssimos. Esse daqui, ó, foi minha mãe que escreveu e colou aqui também, cofre. Muito lindo. Essezinho do sorriso. E essezinho aqui é daquele único pires que eu mostrei pra vocês, que é o conjuntinho. Lembra que o nome desfiz? É de lá também. Esses dois aqui, ó, miniaturas, eu gosto de colocar molinho. Quando eu vou fazer, tipo, petisco, eu sempre gosto de botar, tipo, ketchup nenhum. E... ou mostarda, maonese no outro, pra gente molhar assim e comer. Eu acho que fica bem legal. Aqui também, ó, de mesa à costa. Aqui atrás, essa xícara maravilhosa. Olha só que linda, que chique. Ah, gente, eu menti pra vocês. Eu falei que só tinha aquele bom mentira. Na verdade, eu tenho esse daqui, escrito Love. E tenho mais aqueles dois lá atrás, que é o mesmo modelo, só que não tá escrito nada. Então, além daquele outro que eu mostrei pra vocês, eu tenho mais esses daqui. E pra finalizar esse vídeo, esse lado aqui tá arrumadinho desse jeito, que eu nem mexi. E o lado de cá ficou assim. Eu gostei bastante. E vocês? O que vocês acharam? Então, a visão do bufê organizado é assim, ó. Cabe muita coisa, gente, nesse bufê. Muita coisa mesmo. E eu quero muito, gente, agradecer a vocês. Que quando vocês me perguntam algo se vale a pena, e eu digo, vocês vão lá e compram. Isso é confiança. Então, pela confiança que vocês têm em mim, eu agradeço de coração. Porque é muito importante a gente ter influência, né, na vida de alguém. Então, eu fico realmente muito grata. Então, eu decidi fazer pra vocês também o outro vídeo, falando novamente dos móveis. Que eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas. Então, eu vou falar tudo sobre os móveis aqui da sala, tá? Da onde eu comprei o bufê, que eu sei que muita gente vai perguntar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau.